Fala galera, estamos aqui de novo com mais um gameplay de Sonic, hoje com Sonic Unleashed, em comemoração aos 25 anos de idade do Ouriço, e os dois novos jogos serão lançados em 2017, e vamos lá. Vou pegar o meu loading aqui, já com tudo completo. Como sou muito fã de Sonic, eu joguei todos já e estou já com tudo possível do jogo. E como essa aqui é a versão de Playstation 3, vocês vão ter que desculpar pela lerdeza do loading, que acontece, infelizmente. Mas vamos lá. Esse jogo aqui também é chamado de Sonic Road Adventure no Japão, porque como você vê, você anda ao redor do mundo, né? Pra você ver que lugares que remetem aqui, por exemplo, à China, África, Grécia e tudo mais. E vou mostrar aqui um estágio aqui. Faz um tempo que eu não jogo, mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Um Quick Step, Home Attack. Ah, nesse aqui o Home Attack é com um quadrado diferente lá do Sonic Generations, que é com o X, né? Vamos ver se eu acostumo com isso. Beleza. Bom, dá uma peida ali por cima, né? Como eu estou... Um bom tempo em jogar, né? E o legal é que é um jogo rápido, né? Vou pegar esse arco, eu preciso até pegar uns pontos aqui. Sonic Enlist realmente é um jogo muito rápido. Você precisa de reação rápida mesmo pra você fazer as coisas certinhas, senão, tipo, coisa pra trás mesmo. Pessoalmente, se você quiser ficar usando o boost que nem eu faço aqui a todo momento. Mas o boost é necessário pra você pegar algumas partes do jogo aqui. Pegar... Aquelas... Aquelas moedinhas ali, né? Que... Que tem, né? Pra você habilitar as coisas. Tem uma moedinha do dia e uma moedinha da noite. Passei por uma ali, já está em vizinha porque eu já peguei, né? E assim, pra mim é um jogo que... Muita gente fala mal, né? Por causa do Wary Hog e tudo mais. É uma história meio zoada, realmente, com o Wary Hog. E às vezes as sessões dele são um pouquinho lentas. Mas nada que... Faça o jogo ficar ruim. Bem longe disso, na verdade. O jogo é bem divertido. Bem complicado, assim, bem desafiador. E assim, é... Até devido ao fato daquele patídico jogo lá do Sonic 2006, né? O pessoal ficou meio que com medo desse jogo aqui, né? Mas ele... Superou as expectativas, assim. Foi... Foi um... Sucesso... Ficou sim pra cega. Só que pelo que eu vejo aqui no Brasil, eu vejo muita gente falando bem do jogo, mas... Agora, né? Recentemente. Eu lembro que no começo, quando lançou, o povo só falava mal sem nem ter jogado, né? Só ficava naquela, tipo... Ah, é Sonic, então é ruim. Uma pena pra eles, né? Beleza, consegui fazer um A aqui. Pra você ver aí... A cada coisa que você faz no jogo, destruir monstro e tudo mais, você consegue essas barrinhas de experiência que você vai enchendo, né? Pra deixar o Sonic mais rápido e tudo mais. E ali está o Chip, né? O personagem ali que... Uma das coisas que mais me incomodam nesse jogo. Que ele é muito crianção e a voz dele me irrita. Bom, beleza. Vou ver aqui pra... Vou usar o Pass Time aqui. Pra eu mostrar a fase do Harry Hog. Chegamos a noite. Deixa eu ver... Só esse primeiro aqui mesmo. Aí... Essa parte do... Você joga com o Harry Hog, né? Que seria a noite. Ela... O pessoal... Falou que ficou muito parecido com o God of War. Que tipo... É só você ficar apertando o quadrado... Aí... Você sai matando todo mundo, né? Ficou simples, digamos. E de novo, longe de ser ruim. Tem aquele mesmo sistema de combo, né? Se você aperta... Tipo... Dois quadrados e... Um triângulo, ele vai dar um ataque. Se apertar... Três quadrados e um triângulo, ele vai fazer outro ataque. Tem esse pulo duplo aqui. Não sei se vocês perceberam que o braço dele estica, né? É outra coisa assim que... Eu achei que... Mesmo pra proposta assim, digamos de... De ser uma coisa diferente e tudo mais, eu achei um pouquinho... Forçar a barra, né? Fazer... Esticar o braço. Mas no mundo dos videogames tudo é possível, né? Tá tentando lembrar que o botão fazia isso. Vamos. Tá no mundo dos videogames. Que coisa! Não precisa de muito mais de experiência, mas... Eu acho que ela está apertada uma vez. Ali tinha outra sombra de uma... de uma... de uma medalha, né, digamos assim, a medalha da noite para... Agora eu liberei, porque eu estava tentando lembrar como é que liberava a Lick, deixava um pouquinho mais forte. E aí 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 Tem queagnar Belezinha Você tem Com O jogo é divertido jogar assim E aí Vale a pena Dá uma olhadinha E aí E aí E aí E aí E aí Em qualquer coisa que você fazer fazer os desafios do cachorro-quente, digamos assim, e Eggman Lange também é uma fase muito complicada. Vou mostrar como é que é uma vila, assim, de cada local que você visita no jogo. Que tem, tipo, uns mini-jogos aqui também, digamos, né? Você tem que conversar com os NPCs aqui, tem uns que só aparecem de noite, outros que só aparecem de dia, e às vezes você tem que falar com um cara, tipo, de outra nacionalidade pra ele encontrar outra pessoa de outro país. E, assim, a ideia realmente é, digamos assim, uma integração mundial, né? Fazer todo mundo, quem precisa de alguma coisa pode estar do outro lado do mundo, assim, pra encontrar, né? E esse aqui é o cara dos cachorro-quentes que eu falo aí, né? Tem uns desafios com ele que são muito complicados. E é isso. Tudo isso que dá pra falar, assim, de Sonic Unleashed. Realmente, as fases do Sonic mesmo são muito rápidas, e as fases do Wary Hogs são, assim, aquele estilo de combate bem simples, né? Mas é divertido. Então é isso, galera. A partir desse gameplay aqui, só faremos mais um. Vai ser o último da série aqui, né? Em comemoração ao aniversário de Sonic, né? E o próximo ano saiu o Sonic Mania, né? Que eu tô muito ansioso, assim, realmente tô querendo muito jogar. E isso é tudo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau.